Tendo o vindo Cristo, então agora ele resgata aqueles que estavam sob a lei, e lhes concede a adoção de filhos, ou seja, a posição de filhos. A questão aqui é, menor de idade, filho sem a posição. Porque embora filho, não difere de escravo. Está na mesma posição de escravo. Atenção, embora filho, está na mesma posição, ele não é escravo, é a posição. Agora que veio Cristo, ele recebe, Cristo agora resgata aquele que estava sob a lei, e lhe concede a posição de filhos. Olha o versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a ruiotesia, que é a adoção de filhos, versículo 6. E por que vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então agora, nesse novo tempo, nós estamos vivendo no tempo, na dispensação da fé, na era da maioridade, estamos no tempo da filiação, no tempo da adoção de filhos, no tempo da ruiotesia, estamos no tempo da posição de filhos. Então agora o governo de Deus, ele se instaura como que numa grande casa, em que Jesus é o filho mais velho do pai, e é o nosso irmão mais velho, e nós aqueles muitos irmãos. Como é que acontece dentro de uma casa, dentro de um lar? Talvez como se fosse o seu lar, a sua própria casa. É difícil colocar nesses termos, porque a casa de cada um aqui, às vezes, difere em muitos aspectos. Mas numa casa ideal, como é que funciona uma casa? Existe lá uma lei que escraviza as pessoas, ou existe uma relação de conhecimento, uma relação de comunhão, uma relação de afeto, uma relação, sim, de obediência, mas tudo isso regido pelo amor. Não é isso que seria uma família, um lar ideal? Ou não é assim? Você imagine só que se você chegar na sua casa, você fala assim, olha, a partir de hoje, quero estabelecer aqui essa lei, está aqui, chama todos os filhos, chama a esposa, todos os agregados, quem estiver lá, está aqui, número um, primeiro mandamento, quem quebrar um copo, eu lhe quebro um braço. Imagine só na sua casa. Mandamento dois, quem queimar uma lâmpada, eu furo os olhos. Imagine só as regras. Mas não era assim que a lei fazia lá no Antigo Testamento? Não era uma questão de causa e efeito? Você, não é, errou, não vinha a maldição sobre você? Imagine se você fizer da sua casa deste modo. Então, agora na era do Novo Testamento, a ideia é de filiação. A ideia é de uma grande casa, em que há um pai, e que há os filhos, Jesus é o filho mais velho, nós somos os muitos filhos, e essa grande família agora, vive agora, mediante o Espírito, que nos torna um só. É o que está aqui em Gálatas, capítulo 3, veja o versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ou seja, nós os que cremos em Cristo, nós fomos inseridos nele, batizados aqui, quer dizer introduzidos. Então, nós fomos introduzidos em Cristo, e em Cristo nós somos um só. Cristo aqui é um Cristo coletivo. Olha o versículo 27, ou 28. De Sarte, neste Cristo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um, em Cristo Jesus. Então, aqui se estabelece um tempo, em que aqueles que são servos de Deus, eles vão viver debaixo de uma atmosfera, de um reino. Um reino que é uma família. Um reino que o que nos une, primeiramente, é o Espírito de Deus. Todos nós somos participantes de um mesmo Espírito. Ou seja, quando diz que, e porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração, o Espírito do seu filho. Então, cada um recebeu o Espírito de Jesus Cristo. Quando você creu em Jesus, você não recebeu um livro com as normas a serem seguidas quanto ao que fazer e o que não fazer. Ou os mandamentos, ou as leis, ou as regras. Não. Quando você creu em Jesus Cristo, você recebeu o Espírito do seu filho. O Espírito do filho te faz o quê? Filho em posição. Você agora, a grande diferença dos que viveram antes de Cristo para os que viveram depois de Cristo, é que os de hoje receberam esse Espírito do Filho de Deus. E os de antes, não. Lembra quando Jesus falou sobre João Batista? Dizendo que de todos os nascidos de mulher, nenhum era maior do que João Batista. Ou seja, João Batista era o maior de todos. porém, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ora, por que o menor aqui do reino dos céus é maior do que o maior da antiga dispensação? É porque este, por menorzinho que seja, recebeu o Espírito de filiação. Essa posição. Você agora não é mais considerado e não é visto e Deus contigo não se relaciona mais como se você fosse um escravo, mas é como se você fosse um filho. Por isso que Jesus Cristo nos ensinou dizendo que agora nós podemos orar dizendo Pai nosso que estás nos céus. A nossa relação agora é de pai e filho. Então o Espírito de filiação nos torna filhos de Deus. O Espírito de filiação